A equipe da SBT Sporting aceitou o desafio da jogadora de futebol, Natália Gittler, para bater uma bolinha. Quem ganhou, vocês já imaginam, né? A gente vai ver agora como foi esse jogo, porque hoje é o dia mundial do futebol. Roda! Estou aqui nesse dia maravilhoso, aprazível, no Rio Beach Club, com essa vista muito bonita, para conversar com ela, que é atleta de futebol, cinco vezes campeã brasileira, duas vezes campeã sul-americana, uma vez campeã mundial. Ufa! Meu Deus! A mulher é um poder, é maravilhosa, é linda por dentro e por fora e é um doce. Natália Gittler, seja bem-vinda ao Esporte Mágico. Eu quero já perguntar como é que começou essa carreira de tanto sucesso. Então, começou com uma paixão de longa data, eu fui tenista profissional por uns 10 anos, mais ou menos. Aí, em uma das minhas férias que eu voltei da Argentina, eu morei lá, joguei lá, morei lá. Meu irmão mais velho me apresentou o futebol, que eu amei, de paixão. Aí, quando eu parei de jogar tênis, eu comecei a jogar de uma forma mais amadora, assim, como competição. Amei. E aí, de três anos para cá, que foi quando eu resolvi abrir meu Instagram, me dedicar mais ao esporte, da clínicas, como é a parceira Bianca, que a gente está há 10 anos juntas. Então, assim, foi uma junção de coisas. A parceria com ela, tudo que vem acontecendo nesse crescimento do esporte. Aí, eu fiquei. E aí, agora, migrando para outros esportes também, ajudando, enfim, as mulheres num crescimento aí desse empoderamento feminino, não só nesse momento pela Copa do Mundo, mas por tudo. E feliz da vida com o que eu estou fazendo e, se Deus quiser, inspirando muitas mulheres por aí também. Eu queria saber por que você embarcou, entrou nessa de futmesa. Então, eu conheci o futmesa na casa do Ronaldinho Gaúcho. Isso tem uns dois, três anos atrás. E me apaixonei, mas o esporte ainda não tinha pegado no Brasil. Estava, tipo, distante. E ano passado, eu fui convidada pela marca na Europa para jogar um campeonato na França, mundial. Eram 42 países, maioria homens, só tinham três mulheres participando, eu fiquei em quarta do mundo. Essa mesa, inclusive, eu ganhei de presente, tá com a minha marca, o meu nome. E tá crescendo muito. É um outro esporte que eu acho que vai crescer muito como futebol. E a gente tá apostando muito, eu e minha parceira Bianca. Quais são as regras do futmesa para a gente saber começar o desafio aqui? Então, as regras básicas são o seguinte. Saque com a cabeça, um pouquinho mais atrás da mesa, tá? A pessoa não pode passar o saque de primeira. Ela tem que, no mínimo, dominar duas vezes para passar a bola só no saque, na recepção. Durante o jogo, ela pode passar de primeira. Então, o máximo de três toques, ataque só a partir da segunda vez e jogar. E passar a bola ou tocar em cima da mesa. Não pode ser pelo alto isso aí. O importante é tocar em cima da mesa, que nem eles estão fazendo aqui. Eu vou fazer um desafio para a Nath, mas eu tô um pouco envergonhada. Pelo seguinte, os competidores que eu trouxe, é... Assim, como é que eu vou te explicar? Eles são muito bons, sabe? Na sua tela, o primeiro competidor é ele, Pedro Certezas. Maravilhoso. Ele falou para mim que ele é o bambambam, que ele vai vencer. Ela faz, aliás, qualquer um que enfrenta ele. O meu segundo competidor é você, com toda a sua... B... Simpatia. Simpatia. Simpatia, Felipe Cudieri. E o terceiro competidor é ele, Sméagol. Joga muito? Muita disposição, muita correria, técnica. Todo mundo vai enfrentar a Nath e quem for ganhando vai ficando. A gente já sabe quem vai ficar, né? É, beleza. A gente precisa saber o que... Qual vai ser a prenda para quem perder? Ela vai escolher. Pera, vai. Quem perder vai passar debaixo da mesa. Ou seja, se eu ganhar, os três vão passar debaixo da mesa. Combinado. Bem, amigos, vai começar um confronto. De um lado, Natália Gittler. Do outro, Pedro Certezas, Felipe Rodieri e Sméagol. A equipe do SBT Esporte Rio, amigo. Eles tentam, fazem firulas, mas quem marca é adversário. É ponto da Natália, amigo. Realmente uma mestra. Realmente a rainha da praia, a rainha do futmesa. Muito difícil enfrentar. Mas eu acredito na determinação desses caras aqui. Que são excelentes jogadores. Para também. Para de palhaçada. Aí vem Pedro. Vai com garra e marca um ponto. Com sangue nos olhos e Sméagol vai pra cima. 14 a 1. Olha só a vergonha. Quanto dá? Tá mil a zero. É de cem? Mas ela faz que nem o Felipe Coutinho. Ela puxa pro lado e dá uma mais forte. Você não tava preparado pra isso? Meu Deus do céu, que vergonha. Não é vergonha. A gente já veio esperando isso. Estamos cumprindo as expectativas criadas. A gente tem que ser pisado aqui. Fazer um ponto aí pra levantar. Um já fiz. Tem que fazer outro. Fazer mais um, pô. Vamos, time. E aí vem Rogério. É ponto. Marca o segundo ponto da equipe depois dessa falha de Natália. É claro que só marcaria com uma falha da Natália. Não com um acerto dele. Opa! A sorte tá com eles, amigo. Pedro fatura mais um ponto quando a bola de Hitler vai pra fora. O time chega a fazer um, dois, três, quatro pontos. Mas pra calar a boca da equipe, o décimo oitavo ponto de Natália chega em erro de Rogério. Errou feio, erro de Rogério. É campeã. Tô feliz demais. Mas eu quero ver vocês pagando a prenda. Um atrás do outro, engatinhando. Passar debaixo da mesa é humilhante, mas faz parte, né? É, deu a lógica, né, cara? Infelizmente. Todo mundo já sabia isso. Foi legal ter ganhado e ver eles passando debaixo da mesa, com certeza. Engraçado que o gordinho rola também, além da bola. Por baixo da mesa, que bacana. Essa é uma boa experiência. Ó, obrigada, tá? Essa mulher é maravilhosa demais. E ó, vou falar pra você. Você é fã dela? Fica mais. Porque além de tudo isso que você já sabe, ela é um doce de pessoa, tá? Aê, Nath! Hoje que é dia mundial do futebol, hein? Um beijo. E hoje eu recebo aqui no estúdio o ex-jogador do Vasco, o jogador do... Qual o nome da pilha? Alcalige. Alcalige, da Arábia. Bernardo, muito bem! Seja bem-vindo. Já levantou o canecão da Copa do Brasil com o Vascão em 2011. Fez muitos gols bonitos e importantes por lá. Vai contar tudo. Seja bem-vindo. Obrigado. Ó, a Arábia, a gente recebeu aqui Muralha, Luiz Antônio, agora você. Vocês estão gostando da terrinha lá, né? Você falou dos dois, mas tem mais jogadores brasileiros. Tem muitos, né? Tem mais jogadores brasileiros lá. Primeiramente, obrigado pelo convite. É um país maravilhoso de se morar. Tô bem adaptado. E, cara, eu sinto a falta do Brasil, né? Da nossa cultura e tal, mas tô muito feliz lá adaptado. Eu brinquei perguntando o nome da pilha, né? Porque os nomes dos times lá são bem difíceis pra gente. E você já fala alguma coisinha? Só o Habib. Não, mas aqui eu também falo, o Brulê Espirra, né? É, muito bem. É melhor ser o Alcalina do que o... Albilal. Albilal. Eu gostaria, por exemplo, o Algarrafa. Não, Algarrafa, perigosíssimo. Tá aí na tela de vocês, pro Casimiro dar uma emocionada? Ele é. Os gols do Bernardo com a camisa do Vascão jogou muito... Deixou a saudade, mas no bar. Tá a bola no Vasco da Gama. Olha lá. E era sempre... Tem um gol que ele comemora com a torcida, o Vasco e o Palmeiras jogou de falta, que ele foi o Dia dos Pais. Isso é o Januário. Foi. Você tava lá? Esse gol aí. Nossa. Pancadão, né? Aquela batida seca na bola. Ele chutou uma. Acho que era o Deola. O goleiro, ele pega. E aquele jogador de exposição, sai o Juninho e ele entra. Aí o narrador fala assim, Ih, o Vasco perdeu na bola parada, muita qualidade. Aí vai o Bernardo, dá primeiro, quando dá a segunda, sacola. Realmente, ele é inspirado em Juninho Pernambucano, né? É verdade, é verdade. Tem ali o pé afiado pra fazer os gols de falta. Tá quanto tempo lá, Bernardo? Tô um ano na Arábia. E tranquilo? Adaptou legal? Ah, o começo é difícil, né? De jeito de viver assim, mas depois vai tranquilo. Minha esposa chegou e já fica nota 10. E você vai assinar porque está esse período de renovação? Vai ficar por lá mais um tempo? Eu pretendo ficar mais um tempo lá, né? Ficar mais uns 2, 3 anos assim, né? Pra gente, porque não é a oportunidade que Deus dá pra gente, pra gente, além de jogar o futebol que a gente gosta, também de você aprender a experiência nova e que vai levar pra vida, Isso é bacana. Já jogou no Rio, tá bom? Aqui tem muita tentação. E se sentir saudade, leva a gente, paga passagem da gente? A gente vai lá, faz churraio. 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 Só não tem cerveja que já me falaram que a cerveja custa caro lá, né? Mas não tem, eu tenho. Em Bahrein é muito caro. Quanto? Uma Rain que é 90 reais. Caramba, BTCTs, imagina você lá. Tem que levar uns oficiados, Churraio. Em compensação, o petróleo, o petróleo jorra na rua, assim, o petróleo, o camelo. O petróleo vende aqui, vai lá e tá... Hashtag SBT Esportinho, manda sua mensagem pra gente, sua mensagem pro Bernardo. Aí na tela já tem uma mensagem, conversa com a gente lá no Twitter, minha gente, o Carlos Reis. E o Cazé, excluíram do futebol, ele pergunta. Não, não, não. Do Fute Mesa, né? O Cazé foi. Eu era a bola. Mas ele... Não, não, não. Vocês não... O pessoal editou a matéria, porque atrás ali na ila, ali no Rio Beat Club, atrás tem um restaurante. Ah, foi verdade. Ali atrás, onde tava a mesa, atrás tinha um restaurante. Comendo um cabalzinho, comendo um negocinho, foi... Aí você fez o... Aí você fez o Fute Mesa na mesa mesmo. É, o cara jogava, a batata frita, pá, jogava, no hambúrguer. Cerejinha, vem. Você joga futebol e isso é uma... É uma paixão aí no meio de vocês, né? A rapaziada gosta, Diego Souza, Felipe, Felipe Baixo, os meninos adoram jogar futebol, mas eu... E hoje os treinos dos clubes, muitos têm uma redinha de futebol e pra galera tocar uma bolinha, né? Tem, alguns clubes têm, mas como tá tão... É uma parada que virou bastante o negócio do Fute Mesa, o pessoal tá provisando uma mesinha e fica brincando. O Fute Mesa... O pessoal fica confuso, né? A Nath, a Natália Guitli, ela é campeã mundial de futebol, tá? E ela também é campeã de Fute Mesa, ela joga os dois. E é extremista pessoal. O Fute Mesa é na mesa, o Fute Mesa é aquele que vocês estão acostumados com a redinha. O que ela jogava pra ganhar? Exatamente. Ela foi lá no teatro lá, sábado, teatro de palhão, me esculhambou lá dentro do teatro, aqui na minha peça, o final tem um fute mil. Foi 12 a 8, não foi? 12 a 8, não foi? 12 a 8, foi. Ah, foi pouco. Mas que ela teve pena, falou não, teatro tem que... É entretenimento, tem que dar um rally, ela deixou, entendeu? Pra fluir. Mas se ela quisesse, era 12 a 0. Tudo que ela faz, ela faz bem. Torcer pra não virar comentarista da SBT, né? Porque senão vai ser... É, isso é perigoso. E fute mesa, joga não. Não. Mesinha é perigosa. Mais ou menos. Só bola mesmo, né? A Redondinha correndo na grama, aquele negocinho. Aquele toque baroso, aquele chutezinho de fora da área. Cadê nosso Twitter? Hashtag SBT Spot Rio. Fernando Freitas, Bernardo no SBT, Casé, segura o homem aí, não deixa ele voltar e leva ele pra São Januário, lá é a casa dele. Sabe que se atravessar a rua aqui, você chega lá, o cara te põe no trem na hora. Na hora, te põe um colete, vem, vem, vem. Pega um avião, o negócio aqui, como susto, Fechou, pô, deixa eu botar esse moleque pra jogar. É verdade, tem que falar com o Bernardo. A velocidade, alegria. E ó, abracei ali, tá fininho com os bloquinhos, tá em alto. É, ele é. Na espera, com os bloquinhos. E jogando uma bola redondinha, o pessoal da Arábia, vocês estão achando que vocês vão tirar o Bernardo fácil de lá? Bixinho, não vai ser difícil de tirar. Os príncipes não querem deixar o cara embora. Esse negócio de príncipe aí é um bagulho muito doido, tá? Porque o príncipe, quando o príncipe quer, quer o Bernardo, irmão. Mas o que eu vi lá da Arábia é que é o seguinte, os brasileiros deitam lá. Tem muito estrangeiro já, mas em cima da galera de lá, vocês já sobram tudo. Não, mas hoje em dia tá muito nivelado no futebol, né? Na Arábia Saudita cresceu bastante, tanto que vários estrangeiros tão indo pra lá, da América, principalmente da Europa também, eu acho que no time do Al-Hilal, tem alguns estrangeiros. O meu time tinha 5, eu e mais 5. Mas era tudo africano, aí fica difícil de conversar. Corre bastante, exatamente. O Luiz Antônio veio aí e falou que os árabes tem uns árabes que jogam bola. Tem um árabe lá que é muito bom, não tem? Que ele falou que tem um árabe lá que o cara é... Ah, tem, mas eu nunca lembro o nome. E esse teu cabelo aí, cara? Foi você ou foi queimando o sol lá? Que o sol lá e teve aquela tostada só em cima aqui? Que tu já usava aqui, mas aqui não era... Não, aqui eu mantive o pretinho. Lá pode. Eu fui pra lá pra o pessoal me reconhecer melhor. Pra te ver. Pô, aquele ele é um brasileiro. Isso é legal, Bernardo. Gostei desse truque. O Jmigo, por exemplo. Eu não poderia nunca ter um cabelo real. Com essa face aí, com essa lata. Ninguém esquece o Jmigo. Uma careca se reconhece longe. O Giovanni Miranda pelo nosso Twitter. O pessoal da produção gosta de causar intriga. Vocês já conhecem. Eles querem a coisa... O Bernardo podia jogar com a 10 no Flamengo, já que o Diego não tá rendendo muito. Não, o Diego agora tá com outra função que Jesus botou ele ali mais numa volância. vai ficar um pouquinho pra trás e o bicho tá pegando lá no Flamengo. Até biometria tem agora. É um negócio que ele tá pensando... O que? O Jesus chegou em quadro geral, meu irmão. Todo mundo ali na fila da hostia, acaba o treino, come a hostia ali. Biometria, meu irmão. Quando o Vasco nunca quer ter biometria, não paga nem a conta lá. Como é que é profissional? Para com isso. Vamos falar de um outro grande treinador. Pergunta pro homem se jogaria no Flamengo. É, contra a profissional. Você quer? Eu quero dinheiro. Eu quero ficar de perto. Jogaria? Camisa 10? Vamos lá, olha lá pra aquela telinha quadrada ali, ó. Você vai me dizer se você jogaria ou você não jogaria no Flamengo. Não sei, isso é uma parte que a gente tem que conversar. Muito bem. O coração tem um negócio de Vasco da Gama, não tem? Mas aí também vê o Landim com contrato assim deba do braço com o Landim. Landim tem dinheiro o presidente do Flamengo tinha com aquele contratão assim bonito. Aí, ó. Cara, para de complicar o nosso... o assessor dentro ali, ó. Se vier pra mim eu fico balançado. Eu que sou vou dar pra vez que você. Mas eu sei que pra tirar ele lá da... tirar da Arábia Maldia, ele ganha muitos cabelos, muitos petrodólares. Muito bem. Vamos falar de um cara que tava... o pessoal tava assim meio com ele e tal, mas eu sou apaixonado por ele. É o que é o Tite. Tite. Ah, o Tite. Os números dele à frente da seleção são impressionantes. Olha só, 42 partidas, foram 33 vitórias, 7 empates e apenas duas derrotas, tá? O Gabriel Jesus é o artilheiro isolado com 18 gols aí. A defesa sofreu apenas 11 gols. Esses números aí é de todo o tempo que o Tite está à frente da seleção brasileira. O Tite tem números incríveis. Hoje o Brasil tem a melhor defesa do mundo. E tu tens que aturar o Cazé reclamando de mim. É verdade, eu ia falar... Tu tens que aturar um gordinho de safado reclamando. Empresa chata mesmo. E não fala bem de ninguém. Não elogia ninguém. Tu já vi isso quer dizer falar bem de ninguém? Eu já. Da esfirra do pai dele. Bom demais. Mas é verdade mesmo. Como é que a gente ainda acontece o público? O que? A esfirra do pai dele? Não, conta aí o Tite, todo mundo contesta, você pega lá o cara, agora não tinha sido campeão, agora até campeão ele foi da Copa América e você olha os números do cara, quem seria? Ah, não gosta do Tite. Quem que tem pra botar? Tu não precisa ganhar 45 jogos, se perder papel, os cacabó. Não pode ver futebol, se perder papel, os cacabó. Ele está imitando o Tite, pete, não sei avisar. Isso era outro ponto que eu gostaria de falar. Vai no Caridinho. Vamos lá do Cazão, Cazão que pegou no pé do Jesus. E Jesus me deu um monte de gol. Falar em global com o Cazão. Não, exatamente. Quantos jogos? 42. 42. Não adianta você ganhar 42 jogos. Se o Brasil não for 42 jogos, você tomou 2 gols, perdeu 2 jogos, quantos por cento de jogos perdeu? Isso me complica. Não adianta você jogar 42, ganhar 41 e perder papel. E o que tu falou para o Gabriel Jesus? Foi um elevador que ele ficou mamulado. Foi um monte de merda. Para, Cazão. Eu não sei nem imagina as atrocidades que eu falei para o Pedro. A gente viu o Jesus também não gostou. A gente vê que o Tite passou um tempo meio amargo aí, porque a torcida brasileira, eu me incluo nessa, porque eu também sou. A gente é chato. Eu já falei mal. A gente é chato. Porque a gente acha que é treinador. Todo brasileiro acha que é médico e treinador. Um passa remédio para o outro e um escala o time para o outro. Então, assim, isso é o do brasileiro. Mas a gente via que os jogadores estavam fechadinhos ali com o Tite. Isso é muito importante. Quando vocês estão com o treinador, isso faz a diferença, né? Com certeza. Tem que dar todo apoio nesse mundo nosso do futebol, principalmente aqui no Brasil, que o treinador não vem dando resultado. Troca. Troca, com certeza. Então, quando está num momento desse, tem que estar reunido, tem que agrupar mesmo, fechar entre os jogadores, que aí, para a gente mostrar a resposta dentro de campo. O Tite liga para os jogadores, né? Ele fala pessoalmente. Algum treinador já te ligou? Falou, qual foi, Biana? Está bem aí? Como é que está? Se preocupam com os jogadores nesse nível? Na minha parte, nunca aconteceu, assim, de um treinador me ligar, sabe? Bernardo, volta para casa, Bernardo. Amanhã tem treino. Então o cara fez lá na rádio, fez o celular, eu achei que... Eu não quero comprar isso. É isso. Inferno. Pois é, agora eu atisar. Ai, gente, desculpa, tá, Bernardo? Eu tentei avisar antes que eles não têm, enfim, maturidade. É só bobagem. Enfim, hashtag SBTSportil, nosso Twitter, manda sua mensagem em bacalhau pistola. Esse é o Cazé. Eu não tenho feito. Me lembro daquele gol do Bernardo contra o Flu no Brasileiro 2011, quase tive um troço, a gente estava conversando sobre esse gol antes do programa começar. Nessa ocasião aqui, ô bacalhau pistola, eu era gandula. E eu estava trabalhando para o Vasco da Gama nesse jogo, ali naquele ataque do Vascão. E eu me lembro que, todo mundo sabe, eu sou botafoguense, jamais me emocionaria com o gol do Vasco, porque eu sou Botafogo. Mas o jogo estava tão intenso e o Vasco vencendo, ele se colocava brigando pelo título. O Bernardo fez aquele gol, ele corre na minha direção, porque ele ia para a torcida do Vasco naturalmente, óbvio. E eu fiquei tão emocionada, aquele gol ali, além de ter sido um golaço, um gol na hora certa, a torcida explodiu. E o Fluminense tinha um time de maço também. Tinha um de maço, o Fluminense. Como é que foi aquele gol? Cara, eu lembro que o Fluminense estava no ataque deles, aí a bola bateu, só sei que sobrou para o Diego Souza, que o Diego protegeu. A gente sabe bem, né? Bom jogador. Aparente, fez a parede. Lançou o Alexandro, o Alex deixou a bola quicar e já fez um arco que eu estava cabeçado e eu estava atrás do Mariano. E o Mariano mais rápido Caramba, o Mariano, lembra? O Mariano era bom. E aí eu consegui chegar na frente, eu acho que ele não acreditou que o Alexandro fosse acertar o cruzamento. Mas olha o time, né? O cruzamento do Alexandro foi bonito. Foi lindo. E era para ser ao contrário, né? Tipo, eu estava lá no cruzamento. É, porque a função é ele fazer o gol. Mas foi maravilhoso. E o Cavalieri pega a bola, tu cabeceia, o Cavalieri pega e ele vai na sola. E esse time era maneiro, tu gostava? Era a galera maneiro. Eu gostava, era o melhor time que eu joguei. Resenha a mostra. Melhor time que você jogou? Foi, em 2011. E como foi aquela conquista? Naquele mesmo ano vocês ganharam a Copa do Brasil, né? Ganharam a Copa do Brasil. Veio de um começo difícil, né? Com saída do PC. O Felipe tinha saído também junto com o Carlos Alberto, né? Naquele período. Então eu cheguei numa parada meio conturbada, né? Mas graças a Deus deu tudo certo. A gente conseguiu encaixar. Chegou o Diego, chegou o Leandro, chegou o Alexandre. Quando o Alexandre chega, Já chegou resolvendo o problema do Vasco. É isso que você precisa arrumar um de 21 deles que chegue e resolva, pô. Bota a camisa aqui, bota a camisa nele aqui. Quando o Alexandre chega, ele fala assim, eu vim pro Vasco conquistar título. Na geral, sacanhou o Alexandre. Eu vim conquistar título, o Vasco tá mal usando. O Vasco ganhou de 9 a 0 do América e ali começa... Ali começa. Confesso que eu torci muito contra você. Qual que a gente lembra disso na Copa do Brasil que o Vasco ganhou? O pessoal lembra, foi tranquilo, foi fácil. O jogo contra o ABC, o Vasco tá... Eu ia fazer um gesto aqui que não sei o Vasco. Tu sempre foi meu aluno, né? Chegou o ABC, tu falava comigo mesmo. Ele foi, pênalti, pênaltizinho ali, Mandrake. O Ramon, o Ramon. Foi pênalti. E depois... Agora, tu também com 21, depois, tu deu uma destrambelhada que o teu era muito novo, né? Tu explodiu muito novo, né? Como é que tá agora, Bernardo? Tua mania, que idade tá? Agora tô tranquilo, a idade vai chegando, né? Não é quanto o Roberto casado. A gente é famoso, assim, vem de Sorocaba. Bonito, bate-se lá, postado. Aquele time tinha as latinhas ruins, você é... Você é ajeitado, né? Naquele time o bate é muito maluco, você pode mandar sua mensagem pro Bernardo através do nosso Twitter e pra gente também. Hashtag SBT Esportinho. Vou falar sabe de quem? Jorge Jesus. Boa. Amém. Tá dentro da hora. Ah, tá. Vou falar de novo. Jorge Jesus deu pistas sobre a escalação do Flamengo para o jogo contra o Atlético Paranaense. Arrascaeta e Rafinha treinaram entre os titulares. O Everton Ribeiro, que perdeu parte da intertemporada, né? Com um problema no tendão, ficou entre os reservas. Deve ficar no banco, é. Como será esse desenho aí do Jorge Jesus que já mostrou que gosta do Vitinho? Fernanda Maia, aprovada a escalação do Flamengo, hein? A gente tá recebendo lá direto... Você já tá na Arena da Baixada? Boa tarde, Fernanda. Já estamos aqui. O Flamengo deve vir escalando com... Vai, Tadeu Nolasco, que é o nosso repórter de campo. Por favor, pode escalar o time. Tadeu, é com você. Diego Alves, Rafinha deve ser o titular. Rodrigo Caio, Léo Duarte e Renê. Coenjar no meio e Diego nas pontas. Vitinho de um lado. A Arrascaeta do outro na frente. Bruno Henrique, Gabigol, Fernanda Maia. Obrigada. Gostaram? Eu gostei mais do Bafafá que tá lá. Parece que ele chegou enquadrando, ele é de fora mesmo, é Europa, ele não quer saber. Botou um ritmo lá, Fernanda Maia, que assustou. Até praia ele cogitou proibir. Aí parece que o Diego falou, não, não, é professor? Misha, Misha. Praia já é demais. Pô, praia, se você quiser proibir, serena ou que? Mas a praia não. Praia, praia tem muito treino de base na praia, né? Eles levam muito pra praia pra fazer a parte de preparação física, né? Aí depois de você ficar crescido, você não quer mais ir pra praia, né? Só pra... Só pra dar uma olhada. Tá treinando as duas, né, agora? Só pra dar uma olhada. Qual a diferença? Você, além da Arábia, você jogou na Coreia também, né? Fora do Brasil foram esses dois lugares, né? Qual a diferença do treinador lá de fora pra o nosso treinador aqui? É que o Faltinho ganhou, e o outro faz... Lá, 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 lá. Além da língua. Cara, é difícil, né? Eles... A comunicação muito complicada, mas o estilo de... Cada um tem seu estilo de jogo, né? De se jogar, de montar lá sua formação. Mas o futebol brasileiro é completamente diferente. A gente tem a nossa cultura, e... Eles são muito diferentes. O seu técnico é... Que nacionalidade, lá? Lá na Arábia, é árabe. É árabe mesmo? Então tu não entende nada mesmo. Faz o meu lado. Tem tradutor? Tem tradutor? Tem, lá tinha um tradutor, só que no final do ano passado ele saiu, aí praticamente eu fiquei sozinho. Sozinho? Calma aí. Não, 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 não. Pera aí. Você perdeu o seu tradutor no meio da temporada e você ficava ouvindo o árabe falando o treinador também. Eles conseguiam falar inglês, aí a gente entendia mais ou menos. O que o treinador falava dentro de campo, agora fora de campo... Forte abraçado. Valeu, salve tua casa. Outro restaurante agora. Você imagina um treinador nervoso na beira do campo dando instrução em árabe. Olha, só tu entende o nome, né? Bernardo! Como é que ele fala o teu nome? Bernardo? Ele sabe. Eles me chamavam muito de Souza, né? Como eu ia ver o Bernardo e ele de Souza. Ah, brasileiro Souza. Só de Souza. Eles não falavam que era... Até falar o Bernardo era difícil, pô. Então dá pra você se entomar aqui em São Januário. A gente não sabe o que é Souza, Zé Bernardo. Moleque bom de bola aí, pô. É melhor se fosse Leandro que fala... Hashtag SBT Sport Rio Manda sua mensagem em nosso Twitter na tela. Guilherme Cabed. Esse aqui é de novo. Tem que tomar cuidado pra não ficar na bad aí. É isso. Pelo amor de Deus. Pô, porque de repente o Guilherme pode ficar com a bad. Para, cara. Com a bad. Vai lá. Toma uma amarela. O Jorge Jesus treinou o time só com o Cueja de volante e barrou o Arão. Sabe por quê? Agora sim, pode soltar o... Aleluia. Mas por que ele barrou o Arão? Por quê? Tá mal, Arão. Tá mal, Arão. Tá mal, pô. Todos os vídeos de treinamento do Flamengo era o Jesus xingando o Arão. Não, pô. Era... Não era xingando. Era posicionado. Tá mal, Arão. Mas é todo treino. Na segunda, ele tava mal. Terce tava mal. Quarta tava mal. E ele para. Sabe quando ele joga, pô. Ele tem aquele carrinho de compra, aquele carrinho elétrico. Ele meteu uma pranchinha. Tá lá gigante de óleo. Ele para, bota todo mundo sentado. Que nem escolhinha. Senta aí. Você não. Você vai virar pra lá pro canto. Tá de caixinha. Aí fica explicando a posição. Não, eu fiquei surpreso de verdade com o Rafinha, seu titular no lugar do meu, o Rodinei no meu pará. Eu não sei ainda, mas é possível que... Justiça. Rodinei vai ser pai agora. Ele tá ali, né? Mas ó... E o Pará? O Pará parou. Agora é titular absoluto. Não deve renovar com o Flamengo. O que é isso? Porque o Flamengo já tem o João Lucas, Rodinei, Rafinha. É muito lateral. Daniel Alves, tava de sacanagem. Não, nunca não. Ele também ganhou a camisa do Botafogo, né? Foi no teu programa, não foi? Ele vestiu? O quê? Tudo bem, tudo bem. Ah, bem, amigos. Tava lá, inclusive com o Marcelo Adinei. Tava lá. Ah, muito bem. Resta aí, SBT Esporte Rio. TG, o Túlio, né? O que é isso? O Fernanda, segura o Fernanda aí. Dá 10 do fogão pra ele, tá tudo certo. Não temos um meio de criação decente. Dá 10 pro homem, que ele só vai distribuir pro Eric, Diego Souza e Birubiru. E esse homem aqui, que é o Diego Souza, você já tá bem entrosadinho com ele, né? Se quiser ficar aí, irmão, tá tranquilo. Desenroba uma calona pra lá agora, mas já fica treinando uma balada com essa galera. O salário lá na Arábia é saíndia? Tá lá. Ah, então o Botafogo não tem o dinheiro. Não, não, dá uma atrasada, é normal. Ah, então já tá acostumado. Tu não fica no Botafogo R$45, né? Mas olha aqui, você que cê tá lá fazendo teu pé de meia, uma grana boa, os contratos lá são absurdos, mas você uma hora, quando tiver bastante camelo e bastante petrodólas, vai pensar onde? Rio de Janeiro. Mas o Botafogo é uma boa, porque tá faltando um cara ali no lugar do Léo Valencia que disse que quer ficar no glorioso... Eu não quero falar sobre o Bernardo. Você é o quê? Eu não quero falar sobre o Léo Valencia. Esse rapaz, esse indivíduo que tem que ser do meu time. Mas como é que ele quer ficar? Qual a melhor posição que tu acha que tu gosta de jogar ali, geralmente? Tu jogaria ele como 10? Com certeza. Faço aquela funçãozinha do camisa 10, né? Mas gosto de cair também pras beiradas, levar pro meio, pra achar o... Cortar pra dentro, chutar, marcada. Eu vou fazer essa transição, vou ligar pro pessoal. Eu também. Eu já tô telefonando, tá? Olha aqui o nosso Twitter, olha isso. Bernardo, olha, presta atenção. Ó, Luana e Cimento. É isso, cara. Se o Bernardo ir pro Botafogo, eu vendo até minha sogra pra pagar o salário dele. Ele vai ter que vender uma sogra só, não vai pagar. Tem que vender várias sogras. Tem que ver o valor da sogra. A sogra teria a Marta? É, deve ser. Na conversão, quanto é que tá valendo a sogra hoje? É, não vai ter. Não vai dar pra vender tua sogra. Cara, a audiência desse programa aqui é um bagulho muito doido, né? O que? O cara tá na casa dele. O cara tá na casa dele agora. Agora eu dou almoço. Ele olha pra sogra e fala, velho. Aí ele olha pra sogra e fala assim, Nossa, velho, que serve pra nada. É um bom negócio, porra. Eu vou vender essa velho aqui. Aí vai no Twitter e fala assim, Gente, quero vender minha sogra e o meu time precisa de um 10. Só não falei. O Bernardo deixou saudade. Quanto tempo você já tá fora, Bernardo? Tem, assim, fora do Rio? É, que não tá mais aqui. Fora do Brasil. Do Brasil, né? 2015, né? É, 2015 foi o meu último ano. Olha aí, já tem um tempo. E galera, não esqueci o Bernardo, gosta desse. Você tem muita vontade de voltar pro Brasil? Eu não digo nem só na questão profissional, né? Na qualidade de vida. A gente tá passando por um país meio, né? Meio negociado, né? Você tem vontade de voltar? Ah, tenho. Se pintar uma oportunidade, sim, né? A gente não pode desperdiçar. Principalmente eu, assim, que comecei voando, né? Depois tive meus problemas que todos têm. Sim, claro. Mas graças a Deus eu botei a cabeça num lugar. Tô um cara tranquilo. E queria realmente, assim, se pintar uma oportunidade de voltar ao Brasil, seja aqui no Rio ou qualquer lugar. É pra me mostrar mesmo que eu tô com a cabeça num lugar, que eu tô centrado pra jogar futebol. E você acha que esse rótulo que você acabou ganhando de que algum problema deu uma faísca na sua carreira, você acha que isso ainda pesa pra você ou não? Ah, acho que o pessoal tem esse, vou dizer assim, um medo, né? De até de contratar pra achando que eu vou fazer barulho no grupo, que eu vou... Eu nunca fui de fazer briga em ter racha em um elenco, sabe? E a gente viu no Vasco, que era um grupo que... Exatamente. O cara é gente boa, gostava de todo mundo da vida em geral. Se não tivesse bem, não tava jogando lá na Arábia, que a gente sabe que lá a disciplina, a dificuldade da vida... Lá o cara tem que ter muito foco, né, Bernardo? Isso aí, pra mim... Exatamente, com certeza. Você tá lá indo bem lá? Com certeza. Tanto na Arábia, em outro lugar, né, cara? Eu acho que o importante é eu ter... Assim, eu falei, pô, vou botar a cabeça num lugar. É agora que é a oportunidade, porque se não passa... E ainda tem aquela coisa de, pô, querer provar que tá bem e dar a volta por cima e fazer acontecer... E a gente colocou a cabeça no lugar, colocou uma coisa bonita na cabeça que são as vestes, as loiras. E o Tibone já tem, meteu ali um... Muito bem, e é legal, assim, a gente ver um jogador, quando tá lá fora, não só na Arábia, qualquer outro país, ele precisa de um tempo de adaptação. A gente fala isso aqui, o pessoal acha que é brincadeira não só pro brasileiro que vai lá pra fora, como pro estrangeiro que vem pra cá. Gente, tudo muda. A língua que você fala, a comida que você come, o clima... Lá vocês treinam à noite, porque se você treinar no horário da tarde, você não aguenta de tanto calor. Então tem uma adaptação. Então pra você tá jogando hoje na Arábia, mostra que você tá realmente com a cabeça no lugar, Bernardo. Com certeza. Ainda deu sorte de ir pra um lugar que não vende bebida, né? Graças a Deus. E lá faz muito calor, muita coisa. Nesse período agora tá muito quente, tá batendo aos 47... Que isso? Que isso? Não forro. Mas é que o Bangor também tem. O cara, a gente pega com a atleta lá e a moça bonita. Já pode ir pro Botafogo, tá vendo? É, muito bem. A gente vai pra um break rapidinho. O Bernardo já sabe que ele é atleta. Você tem que saber. Dois litros de água por dia. Tá? Pega a mão pra gente falar. Vai beber aquela aguinha. Ah, beber os cabelinhos lá até ele. Cala a mão de cabelo toda hora. A gente volta direto com o nosso Twitter aqui na nossa tela. Hashtag SBT Sport Rio. Todo dia você pode participar. Peguei a produção no enlaço? Desprevenida? Peguei a produção no enlaço? Peguei. Nossa. Tudo bem. A gente tem que falar. Já está aqui. Márcio Bezerra, Bernardo no Flu pode vir. Então, galera do Fusão quer, galera do Fusão quer, galera do Vascão quer de volta. Mas o Sheik quer também. Mas ele está na Arábia e eu vou agradecer. Obrigada por vir, tá? Obrigado. Boa sorte pra você. O cara já está atinindo, cabeça no lugar. Há um tempo, inclusive, né? Que a gente está sem acompanhar a tua carreira. Você está lá fora. Mais dois aninhos e vai ficar na Arábia? Se Deus quiser. Muito bem. E depois vai voltar e vai voar no Brasil. Eu acompanho na TV o Jazira. Eu também faço um jogo lá. Até o Jazira do Mirados. Obrigada, viu, Bernardo? Mas eu fico preocupado quando o árabe está narrando lá um jogo com você. Você chega, parte pra dentro do gol. O cara, chegou, partiu pra cima, partiu a bomba! E ele tem um tentado mesmo. Ele dá umas tentadas de novo. Porque ele chuta lá também. Ele chuta muito. Olha só, dá só um instantinho que eu vou falar aqui com o convidado. Desculpa, tá bem? Não, qualquer coisa aí no programa. É o que a gente fica sem graça, tá? Aqui pelo menos a gente assume que não sabe e fala sem frescura, entendeu? Coisa que é coisa de entendido? É, analisão. O uau, 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 uau é quem sabe nada. Então, olha só, agradeço o menino, menino. Muito bem, muito bem, muito bom, entendido. Grande convidado. Obrigada. Obrigada, tá bem. Ó, o Cazé, qual é a tua última? Eu acho que só vai dar tempo pra você. Peraí, peraí. O manequim tá aparecendo que tá... Aí, essa camisa é minha. Receber esse presente da gigante megaloja do Vasco, a lista do anuário. Inclusive, fica do lado do seu anuário. Vai lá, já gastei muito dinheiro lá. Ó, camisa. Número 15, em homenagem ao Roberto de Namit. Que é o maior timeiro. O maior timeiro do Carioca, o maior timeiro do Vasco, o maior timeiro de tudo. Ó, coquetel de lançamento amanhã, uma parceria da Liga Retro com o Vasco da Gama, em homenagem ao Roberto de Namit. Essa camisa aqui é minha, mas você pode comprar só amanhã no coquetel. Sete da noite, tô errado? Eu achei que era sete da noite. Sete da noite, essa megaloja ali do lado do seu anuário. Essa aqui... Vem com a assinatura, hein, já. Vem com a camisa de novo. Aqui, ó, Roberto de Namit. Qual é o tamanho, o Cazé, da camisa? Essa aqui é 7G. G, 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 G. Volta especialmente pro Cazé. Ó, coquetel amanhã, tá, gente? A linha Roberto de Namit, sete horas da noite, mega loja Gigante da Colina. E isso é bem bacana. Pros gordinhos, tem a linha pra galera que tá um pouquinho mais pesadinha, né? Tem camisa oficial 5G do Vasco. É verdade. Não tem na internet 5G, lá camisa tem. Agora, fala pra mim, Pedro, de certezas. Quem que começou com esse negócio de ter 5G? Glorioso, botávamos uma regata Tá bom, olha só, amanhã a gente volta Recebemos hoje esse super convidado Mas a gente tá aqui falando besteira Na sua televisão Adoro Futebol, mas é assim É aquele besteirinho Eu nunca joguei igual Eu nunca vou falar